no Cardinal Glennon até... Filha, eu acho que o John... não vai viver muito tempo. Mas você disse que ele voltou à vida. Eu disse, mas... por enquanto. Filha, é por enquanto, mas é... amor, é complicado. Eu tive notícias do hospital. Eles... acham que o menino não passa dessa noite. Foi o feito e tal, parceiro. O que fez hoje? Se o chefe não tivesse pedido para voltar para trás... eu jamais teria achado ele. Eu o quê? Se eu não tivesse gritado mais para trás... mas... pensei que você estivesse maluco. Eu não gritei nada para vocês, não. Eu estava todo atolado tentando impedir... que os outros meninos perdessem os dedos. Eu não ouvi nada. Foi você que achou ele, Tommy. Eu só ajudei a puxar, mas... no resto foi você. Eu ouvi uma voz falar... mais para trás. Então quem foi? Não fui eu, não. Tá zoando comigo, né, Chet? Não, eu... estou aqui sentado ouvindo você tentar se... fazer de humilde o que não é do seu feitinho.